Hoje nós conhecemos a Raquel, que é a mamãe da Emma, que tem três meses Amiguinha da Olivia, então nós estamos muito felizes E nós vamos passar o dia juntos hoje Eles vieram de bem longe, a cidade deles fica duas horas aqui de Blumenthal E nós estamos a caminho da praia agora, tá bem movimentado Porque se tem sol, todo mundo vai pra praia aqui na Holanda pra curtir, aproveitar o dia Chegamos na praia Primeiro, os olhos Eu acho que é grande Eu acho que é um pouco grande, mamãe Um pouco grande Oi pessoal! Olá! É Raquel e Emerso Estou com a Raquel e nós estamos indo agora procurar um lugar para comer Porque já são umas 5 horas da tarde e nós não almoçamos A Raquel viajou 2 horas para chegar até aqui E ela quer me matar de fome E está bem quente, eu estou com essa jaqueta aqui Eu já estou com calor É o primeiro dia, assim, realmente quente do ano, eu acho É, o primeiro 20 graus é o primeiro 20 graus é verão já pra nós E tem que ter praia E agora nós temos esses bebezinhos pra vim passear com a gente Pra apresentar pra praia A primeira vez da Olivia e da Emma na praia Nós já estamos num restaurante Papais estão cuidando das crianças Até almoço Três com as crianças E aí Tchau 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 A Tchau Amiguinha da Olívia A interação Olívia, cuidado Um pacotinho que vai tomar banho agora de balde Ela já tá caindo de sono Porque agora é a hora dela tirar a segunda sonequinha do dia dela E o papai vai dar o banho de balde nela Já colocamos a água aqui E o que é legal desse balde é que ele encaixa certinho aqui Massagem com óleo A gente usa esses produtos veleda Porque é natural, é muito bom Sempre que a gente troca ela, a gente usa esse daqui Oi princesa Papai tá fazendo massagem Hoje nós estamos esperando mais uma amiguinha da Olívia Agora é a Maria Luísa Ela nasceu em outubro, então ela já tem 5 meses E ela tá quase chegando pra conhecer a Olívia Oi Amiguinha Amiguinha A Olívia tá aqui Maria Luísa tá muito chata Amei, gente Oi 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 Agora nós estamos indo pra casa da minha sogra É a primeira vez que a Olivia vai visitar a vovó na casa dela Porque a vovó sempre vem Mas hoje nós decidimos ir Nós paramos aqui na estrada pra eu comprar flores pra minha sogra Porque aqui na Holanda a gente tem essa tradição De sempre que for visitar alguém, levar flores E olha que lindo esse cantinho, gente Aqui tá muito bonito, cheio de flores E vocês acreditem que não tem pessoas vendendo as flores? A gente traz as moedas E aí tem o baúzinho de colocar o dinheiro E aí você escolhe a sua flor E você mesmo paga, leva as flores O tanto que eles confiam Eu acho isso incrível aqui na Holanda A confiança deles E aqui, olha que linda a barraquinha Cada flor mais linda Olha isso, gente Não tem ninguém aqui pra vender as flores E aqui fica o baúzinho Coloca o dinheiro aqui As flores, que lindas Olha esse, que lindo de flor amarelinha Muito lindo E aí você entra, fica à vontade Escolhe a sua flor Uau, isso é lindo Aqui tem as tabelinhas dos preços 10 euros esse buquê 8 euros Eu acho que esse aqui você pode colocar também fora 5 euros Vou colocar aqui as moedinhas Pronto, a gente leva a flor E vai embora assim, né Sem ver ninguém E aqui, olha Um todo A flor E ai Olha a flor Olha a luz! Olha a luz! Olá, meu amor! Olá, meu amor! Sim! Olha! Oh, grande luz! Ela é realmente realmente interessada. Olha a luz! Olha a luz! Oi, meus amores! Uau, está quente aqui, baby! Está quente aqui! Que dia mais lindo! As árvores vão mostrar as flores. Sim! Daqui uns dias essas árvores aqui estão verdes, cheias de folhas. Como a gente espera para ficar esse tempo aqui na Holanda, né? Porque sempre está muito frio, um tempo cinza e agora temos sol. Está calor, já dá para a Olivia ficar aqui de fora sem coberta. Está bem quente. E nós ficamos muito felizes que podemos ficar aqui de fora. que a gente mora literalmente dentro de um parque. E os bambis, eles ficam andando em volta aqui de casa. Agora eles devem estar dormindo ali no meio do parque. Mas eles ficam andando para lá e para a caldinha todo. E é muito lindo! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de acompanhar o nosso final de semana. Foi muito especial o encontro da Malu e da Emma com a Olivia. É porque eu já converso com a Raquel e com a Poliana há muito tempo. Desde quando nós estávamos grávidas. Então foi muito especial esse encontro de nós todas com as meninas. E nós com certeza vamos encontrar mais vezes para as meninas brincarem e crescerem juntas. Porque é muito importante que as meninas cresçam praticando a língua portuguesa. E também ontem nós fomos para a casa da minha sogra. Ela é sempre um amor. Prepara tudo com muito carinho para a gente. Vocês acompanham os vídeos, veem o tanto que ela é carinhosa comigo. Com a Olivia então, ela estava super emocionada da Olivia visitá-la pela primeira vez. Ela colocou balões do lado de fora da casa. Ela enfeitou um quartinho para esperar a Olivia. Então foi muito bom o nosso final de semana. E nós ficamos por aqui. Se você chegou através desse vídeo, se inscreva no canal. Nos acompanhe nas redes sociais. Eu estou sempre lá no Instagram mostrando coisas diferentes do que eu mostro aqui nos vlogs. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por assistir.